17 é uma CrossFox, ano modelo 2009, motor queimando óleo, batendo válvulas, lá tem número 17, CrossFox, ano modelo 2009, incremento de 200 em 200 reais, lá tem 17, 12 mil pregões do TNC Cross, lá tem 17, 12 mil está em pregão, em 200, 12 e 2 oferta online, 12 e 2, 12 e 4, 12 e 6 também, 12 e 800, 12 e 8, lá tem 17, 12 e 8, por enquanto, oferta auditória, 12 e 8, eu tenho 13 mil, também online agora, lote 17, CrossFox, ano modelo 2009, 13 mil, de cantora secundária, oferta online, 13 mil, eu tenho em 200, 13 e 4 também, 13 e 4, oferta online, 13 e 6, lá fora, auditória, 13 e 6, na plateia, e 8, então, auditória lá fora, 13 e 8, oferta auditória lá fora, lote 17, 13 e 8, 14 mil, oferta online, 14 mil, oferta online, 14 e lote 17, 14 mil, 14 mil eu tenho, 14 mil, 14 mil, pregão durante o côncio, na porta, muito pouco, induzindo a oferta lá fora, 14 e 2, eu vou vender, 14 e 2, eu vou vender, 14 e 2, então, nônima, 14 e 2, repito, eu vou vender, e 4, online, 14 e 4, agora a oferta online, 14 e 4, nônima, 14 e 4, repito, eu vou vender, Latina 17, 14 e 4 12 e 2, aguardo Segundo Tindai e 6, agora comigo Auditório, aqui na terceira feira 14 e 6, Doniva 14 e 6, repito, vamos vender 14 e 8, oferta online, 14 e 8 Agora o lance online, 14 e 8 Doniva, 14 e 8, repito, vamos vender Latina 17, 14 e 8 12 e 2, aguardo Segundo Tindai e 14 e 8, vendido online Lote 23, Palio 2, 98, 98 390 reais Referente a logística, por conta De quem comprar, 3.600 reais Oferta online Quem dá mais 3.600 3.600 eu tenho, oferta online Não mais, 3.600 eu tenho E se não mais eu vou vender 3.600 eu tenho, oferta online E se não mais eu vou vender Dole 2 e 3.600 reais É venda online É, Santo André Crédito investimento Tá aí, financiamento e investimento É, Santo André Tá aí, lote número 38 Amarro Que beleza 12 e 12, incremento É de 500 e 500 Eu tenho oferta online 47 mil reais Oferta online Que ainda mais 47 eu tenho Oferta online por enquanto Não mais 47 eu tenho Oferta ao I-500 48 eu tenho Oferta online por enquanto Que ainda mais 48 eu tenho Oferta online mesmo 48 e 9 49 eu tenho Ao I-500 49 e 500 eu tenho 49 e 500 por enquanto Oferta, oferta 50 mil 50 mil reais eu tenho Oferta ao I-500 50 mil e 500 eu tenho Oferta online 1 51 eu tenho Online 51 mil reais eu tenho E 500 51 e 500 eu tenho Oferta online por enquanto Não mais 52 mil 52 eu tenho Oferta, oferta online por enquanto Que ainda mais 52 e 500 eu tenho Oferta online Que ainda mais 52 e 500 eu tenho Oferta, oferta online Não mais 52 mil e 500 Oferta online por enquanto 52 e 500 eu tenho Alô mesmo Amor oferta por enquanto 52 mil e 500 reais eu tenho Autorizada a venda Eu vou vender Dona uma 52 e 500 eu tenho Oferta, oferta online E se não mais Eu vou vender E três agora 53 mil reais eu tenho E se não mais Eu vou vender Dona uma 53 eu tenho Oferta online por enquanto E se não mais Eu vou vender Dona e duas Evento online Lote número 42 Corsa Sedan 2003 3 e leilão Tá na tela 4 mil e 400 reais Oferta online Que ainda mais 4 e 4 eu tenho Oferta online por enquanto 4 mil e 400 eu tenho É o lote 42 Na tela 4 mil e 400 eu tenho E 6 4 e 8 4 e 8 eu tenho Oferta auditória por enquanto Quem dá mais 4 e 8 eu tenho Oferta, oferta auditória Não mais 5 mil 5 mil reais eu tenho Oferta, oferta auditória E 200 também 5 mil e 200 eu tenho Oferta auditória por enquanto 5 mil e 200 eu tenho Oferta auditória Uma 5 e 4 5 e 6 Agora 5 e 6 6 e 8 Voltou 5 e 8 eu tenho Oferta auditória E se não mais Eu vou vender Uma 5 e 8 eu tenho Oferta auditória E se não mais Eu vou vender 6 mil 6 mil reais eu tenho E 200 voltou 6 e 2 eu tenho Oferta comigo por enquanto E se não mais Eu vou vender Doriuma E 4 online Alô, Birigui 6 e 4 Oferta de lá Doriuma 6 e 4 eu tenho Oferta online E 6 agora 6 e 600 eu tenho Oferta auditória Por enquanto E se não mais Eu vou vender Uma 6 e 6 eu tenho Oferta auditória Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dori 2 é venda Lote número 46 Está na tela Zafira Elite 2 mil e 6 6 é leilão 10 mil e 400 reais Oferta online 10 e 6 10 e 8 10 e 8 eu tenho Oferta 10 e 8 Oferta 11 mil É online 11 e oferta online Por enquanto E 2 11 e 204 11 e 4 Oferta online Por enquanto Quem dá mais E 6 11 e 8 12 mil 12 mil reais Eu tenho Oferta Oferta auditório 12 mil reais Oferta E 2 e 4 Online 12 e 4 Oferta e 6 12 e 8 Eu tenho 12 e 8 Oferta auditório Por enquanto Quem dá mais 12 e 8 13 mil 13 e oferta E 2 13 e 2 E 4 E 6 É comigo 13 e 600 Eu tenho Oferta auditório Por enquanto Não mais 13 e 6 Eu tenho Oferta auditório Por enquanto 13 mil e 600 Uma 13 e 6 Eu tenho E 8 13 e 8 Eu tenho Oferta auditório 14 mil 14 mil e 14 Eu tenho Oferta auditório Por enquanto Doni 1 14 mil reais Eu tenho Oferta comigo E se não mais Eu vou vender Doni 2 e 14 mil reais E se não mais É venda Lote número 48 Tá na tela Jack J5 12 e 13 Leilão 11 mil e 600 reais Oferta online 11 e 8 Também 11 e 8 Eu tenho Oferta online Por enquanto Não mais 11 e 8 Eu tenho Oferta online 12 mil 12 mil reais E 2 e 4 Online 12 e 4 Eu tenho Oferta online Por enquanto Não mais 12 e 4 Eu tenho Oferta online E 6 também Online 12 e 8 Online 13 mil 13 e 13 Eu tenho Oferta online Por enquanto Não mais 13 mil reais Eu tenho Oferta online E 200 Eu tenho 13 e 2 Comigo Aí Oferta online Por enquanto 13 mil e 200 Eu tenho Oferta online Não mais 13 mil e 200 Eu tenho Oferta online Eu tô pegando Lúcia condicional Por enquanto Doni 1 13 e 4 De pé 13 e 4 Eu tenho Auditório E se não mais Tô pegando O condicional Doni 1 13 e 4 E 6 Online 13 e 6 Oferta online Por enquanto E se não mais Tô pegando O condicional Doni 1 13 e 6 Eu tenho Oferta Oferta online E se não mais Tô pegando O condicional Doni 2 E 8 13 e 8 Eu tenho Oferta Oferta Auditório Por enquanto E se não mais Tô pegando O condicional Doni 1 13 e 8 Eu tenho 14 mil Online 14 Oferta online Por enquanto 14 eu tenho, oferta online E se não mais é condicional Doriuma, 14 mil reais Está na cara do gol mesmo 14 mil reais eu tenho Oferta online, e se não mais Estou pegando o lance, é condicional Em 200 eu tenho, 14 e 2 Eu tenho, oferta, oferta auditório Por enquanto, 14 e 2 Eu tenho, oferta auditório E se não mais eu vou vender E 4, 14 e 4 Online, 14 e 4 eu tenho Vou vender, uma, 14 e 4 Oferta online, por enquanto E se não mais eu vou vender Doriuma, 14 mil e 400 É venda online 49 eu lote, Tucson 2, 27, 7 em leilão 12 mil e 800 reais, oferta É online, que ainda mais 12 e 8, oferta 13 mil 13 mil reais, oferta online Que ainda mais, 13 e 2 e 4 13 e 4 eu tenho Oferta online, não mais 13 e 4 e 6 online 13 e 600 eu tenho E 8 também 13 e 8 eu tenho Oferta online, não mais 13 mil e 800 eu tenho Oferta online, por enquanto Alumeza 13 e 800 eu tenho Oferta online 13 e 8 eu tenho Oferta 14 e 2 e 4 14 e 4 eu tenho Oferta auditório, por enquanto 14 mil e 400 eu tenho Oferta auditório, não mais 14 e 6 online 14 e 6 eu tenho Oferta online, por enquanto Não mais 14 e 600 eu tenho E 8 15 e 200 é comigo 15 e 200 eu tenho Oferta auditório, por enquanto Não mais 15 e 200 eu tenho Doriuma, 15 e 200 eu tenho Oferta auditório E se ninguém mais eu vou vender Doi e 4 online 15 e 4 eu tenho Oferta online, por enquanto E se não mais eu vou vender Doriuma, 15 e 4 Oferta online, por enquanto E se não mais eu vou vender Doriuma, 2 e 2 é venda online Lodge número 50 Cobalt, 13 e 14 Leilão Câmbio danificado Daí o incremento é de 500 e 500 Eu tenho oferta 14 mil e 500 reais Oferta 15 mil 15 mil eu tenho E 516 eu tenho Online E 517 e 518 mil Online 18 eu tenho E 500 também 18 e 500 Oferta online, por enquanto Não mais 19 mil e 500 19 e 500 eu tenho 20 mil online 20 mil reais Oferta online Não mais 20 mil e 500 Também online Câmbio danificado 20 mil e 500 Eu tenho Oferta online Não mais 20 mil e 500 21 mil 21 eu tenho Oferta auditório Por enquanto Que ainda mais que 21 mil 21 oferta Oferta auditório Por enquanto Não mais 21 mil reais Eu tenho E se não mais eu vou vender Doriuma 21 mil reais Oferta auditório Por enquanto E se não mais eu vou vender Doriuma 22 é venda Lote 51 Cruiser 17, 18 Em leilão Aí O incremento é de mil Em mil Eu tenho Oferta online 60 mil reais A oferta é online Que ainda mais 61 eu tenho 60 mil eu tenho Oferta online Por enquanto Não mais 60 mil reais Eu tenho Oferta online 60 mil por enquanto Oferta Oferta online Que ainda mais 60 mil Eu tenho 60 mil Pega condicional 60 mil reais E Vou vender 60 mil 60 mil reais Autorizada A venda Vou vender Doriuma 60 mil reais Eu tenho Oferta Oferta online E se ninguém mais Eu vou vender Doriuma E 60 mil É venda online Lá 55 Dorster 12 e 13 Em leilão Tá aí O incremento é de 500 Em 500 Eu tenho Oferta online 22 mil reais Que ainda mais 22 eu tenho Oferta online 500 22 de 500 Oferta auditório Por enquanto Não mais 22 de 500 Eu tenho 23 também 23 de 500 Eu tenho 23 de 500 Oferta comigo Que ainda mais 24 mil 24 oferta auditório Por enquanto E 500 Voltou 24 e 500 Eu tenho Oferta auditório Por enquanto Não mais 24 25 de pé 25 mil Eu tenho Oferta Oferta auditório Por enquanto Que ainda mais 25 e 500 Online 25 e 500 Eu tenho Oferta online Por enquanto Que ainda mais 25 e 500 Eu tenho Oferta online 26 eu tenho Oferta auditório Por enquanto Que ainda mais 26 eu tenho eu tenho oferta auditório, não mais, 26 mil reais eu tenho, dole uma, 26 mil reais eu tenho oferta auditório, e se não mais eu vou vender, dole duas e 26 mil é venda.